Olá amigos, olá Brasil! Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu joinha, o seu like aí, pra gente estar sempre interagindo com você. Acione o sininho que o YouTube envia sempre as notificações quando a gente grava um vídeo e posta aqui no nosso canal no JNTV. Cristiano Neves fala com muita empolgação, com muito entusiasmo do seu novo projeto. O cantor está produzindo muito, está trabalhando muito. E você vai gostar muito desse novo trabalho do cantor Cristiano Neves. É um trabalho inédito, tem músicas inéditas, são 18 músicas neste álbum. E claro que ele também vai postar no seu canal oficial. Quero aqui aproveitar e mandar um abraço ao cantor Cristiano Júnior. Assista só um pouquinho desse videoclipe aí do cantor Cristiano Júnior. Pelo telefone não se beija, pelo telefone não se abraça. E ter que derrar o coração é muito sem graça. Gostaram, gente? Tem uma entrevista completa com o Cristiano Júnior aqui no canal JNTV. Você deve assistir, é muito legal, tá bom? Mas agora vamos voltar ao assunto da produção do novo CD do cantor Cristiano Neves. Ele está produzindo, como eu já disse, e agora o próprio, o nosso guerreiro fala com a gente aqui no canal JNTV. Fala aí, Cristiano. Olá, meu povo! Beleza, Cristiano Neves? Passando para agradecer pelo carinho, você de todo mundo, de todo o Brasil. Eles estão em São Paulo, capital. Um abraço para todo mundo. Felicidades. Viu? E vem aí o meu CD novo, tá bom? Estamos masterizando, mixando para logo mais estar com você aí na sua casa, na sua residência, no seu carro. Tá bom? Onde quer que você esteja ouvindo o meu CD novo, viu? Está, ó, show de bola, logo mais. Com 18 músicas, hein? Meu CD está maravilhoso. Já até mostrei lá no estúdio, viu? 95% mais ou menos das músicas são autoria do Cristiano Neves. Você vai gostar, com certeza. E você que ama, você que gosta da música romântica brasileira, letras saudável, viu? Você vai adorar, com certeza. Um abraço aqui do cantor Cristiano Neves a todo o Brasil e todo o mundo. Tamo juntos. Gente, gostaram do conteúdo de hoje? Eu amei. Gostei muito. Boa sorte aí para o nosso cantor Cristiano Neves. Tomara que esse CD fique pronto logo, porque estou doido para ouvir as músicas novas do cantor Cristiano Neves. Tá bom? Um grande abraço do José Nildo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser. Ele há de querer. Tchau. Tchau.